E agora sim, vamos lá, bola rolando, o Atlético dá a saída. Contra uma vaula de escape sempre no Arana, né? O Arana se posiciona muito bem pra lá. E já tomou, já tomou com o Alan, tentou bater e a defesa do Felipe Alves. Guilherme Arana tá sem marcação, vai bater, Daliz! Palma ao goleiro Felipe Alves! Tentativa do Arana de fora da área. Lá com o Lucas Crispim, tocou na frente com o Robson na área, bateu e a bola saiu. A direita... Olha o Nacho, entregou na frente com o Savarino, entrou na área. Hulk! A bola sai pela linha de fundo! Que chegada do Arroni. Sétimo amarelo dele na temporada. Lá vai o Marroni, toca pro Hulk, tá no chão. Arbitragem, tá marcando o pênalti! É pênalti para o... Vai autorizar, já soa o apito, lá vai Hulk na cobrança com o paradinha, bateu! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! DO ATLÊTICO!!! Já que aí está no seu próprio estádio. Tá aí a batida de longe! Espalma ao Ederson! Caiu no canto esquerdo. Vai embora pela meia esquerda. Matheus Vargas pegou de fora e a bola saiu. O Robson pedindo bola na... Tenta jogar na frente com o Edton Paulista. Olha o Pikachu aparecendo na área, tentou bater, foi travado pelo Igor Rabelo! E você viu onde estava o Iago Pikachu, apareceu do nada... Como tinha também com o Sampaoli. Bateu de fora o chute do Felipe, soltou o Ederson. Robson! GOOOOOOOL!!! Bandeirinha parou, bandeirinha parou, a gente vai poder rever o lance. Tentou escapar, jogou bonito ali com o Robson, vai avançando, olha o Pikachu recebeu na direita, entrou na área, pode bater cruzado... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Fortaleza!!! É de Pikachu!!! E vão para a cobrança com o Hulk, vai lá para bater de canhota, encheu o pé e espalma Felipe Alves!!! Vai embora pelo meio, David botou para correr com o Pikachu, o Pikachu vai chegando, o Romarinho do outro lado, o Pikachu!!! GOOOOOOOL!!! Da virada do Fortaleza, Pikachu mais uma vez!!! GOOOOOOOL!!! E aí